Música Pouco depois das 12 badaladas, Vanessa dava entrada no Hospital São Teutónio de Viseu. Não imaginava que duas horas depois teria a filha nos braços. Três horas e treze minutos, dei entrada a uma e trinta, por isso foi mesmo muito, muito rápido. Dar entrada, ser atendida, essas coisas todas, até passar mesmo para a sala de partos, sala de partos até ter o parto, foi mesmo muito rápido, não deu tempo para nada, nem para epidural, nada. Verónica chegou 15 dias antes e foi a primeira bebê no distrito a dar as boas-vindas a 2018. O nome foi escolhido pela irmã. Eu tinha escolhido a Adriana e ele escolheu Verónica e pronto, a Vitória tirou a sorte e ficou Verónica. Ou seja, elas as duas vão ficar exatamente com as mesmas iniciais dos nomes, vão ficar com VGS. Vitória Guerra dos Santos e Verónica Guerra dos Santos. Vanessa é natural de Trancoso e António de Moimenta da Beira. Viseu foi onde se estabeleceram e a vinda das duas filhas foi bem planeada. Toda a gente quer casal, mas por acaso aconteceu vir mais uma menina e somos sinceros, habituámos-nos facilmente à ideia, já estávamos habituados aos lacinhos, aos tatós, aos vestidinhos, por isso mais uma menina só veio facilitar as coisas, porque passa tudo de uma para a outra. Em termos de economia também é muito mais fácil, de gastos em casa. E pronto, acho que vai ser uma relação muito mais de amizade entre elas as duas do que se tivessem mais anos de diferença. Três até pode ser a conta perfeita que Deus fez, mas por enquanto Vanessa e António não pretendem ter mais filhos. Nunca quisemos que fosse sozinha, que a Vitória fosse sozinha. Portanto, ele como eu, temos irmãos e achamos que são as nossas maiores relíquias. Um dia quando os pais falham, só temos mesmo os irmãos. Mas, dois, vamos ficar por dois. Ele é que fica a perder, que não fica com um menino, só fica com dois meninos. Meninas em casa. O que é isso? O que vai ser que o quê? O que vai ser? Legenda Adriana Zanotto